Grávida. Como você esconde uma coisa dessas? Tinha alguém morando aqui. 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 Tá bom. Tinha alguém morando aqui. 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 Amém. 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 Já tá tirando o som. Ah, sou péssima. Não. É só acalejar os dedos, não tem mistério. Sei. Beleza, vambora. Agora? Já. Cacete. Eu vou tentar adivinhar. Você tá afim de estragar a surpresa? Não sei. É... um dinossauro? Não adianta, eu não vou contar. Tá legal. É... um elefante? É... um conversível? Você não vai adivinhar. É... um cachorrinho? Anda mais e fala menos. Cuidado onde pisa. Beleza. Opa! Qual o seu problema? Sua cara tá impagável agora. Você me afogasse! Você não vai se afogar. Tem que ser mais confiante, garota. Vai rir aí, tiozão. Pra ver o que te acontece. É por aqui. Você é um saco. Você tá nadando bem melhor. Lembra disso. Não é só ficar batendo. Você tem que... A água com os braços. Blá, blá, blá. Bom saber que você presta atenção. Ellie, vem cá. Olha isso. Tá vendo aquele veado ali? Tá vendo? Ali do outro lado. É... Tô vendo. É. Parece... E aí, o que achou? Refrescante. Não é legal quando te empurram aí dentro, né? Olha... Na real, a gente vai ter que nadar por aqui mesmo. Me vinguei. Você tá bravo e chateado. É, tô bem bravo e chateado. Agora vem. Vamos precisar mergulhar aqui. Respira fundo. Tá. Deixa comigo. Hum. É... Meu professor de história da sexta série querendo se desculpar por ser um babaca. Como é que é? Eu discutia com uma amiga sempre que ela chamava os vagalumes de terroristas. A gente... Vivia na diretoria. Olha, você precisa parar de deixar os outros te tirarem do sério. Com babaca é difícil. Mesmo assim. Mas vinha, boa. Onde você tá me levando? Um... Um par de tênis novos? Quantos tênis você já tem? Muito poucos. Aqui. Tá. Foda-se. Eu cansei de adivinhar. Que bom! Mas, tipo, é uma... baita coleção de gibis? Não, pera. Uma coleção de DVDs? É. Mas, qual das duas? Só... é. O disco Leila. Mas já ouvi falar nisso aí. Caraca, Joel. Chegamos. Caramba, é um dinossauro! É isso aí. Joel! Surpresa. Puta merda. Oh, é um dinossauro, porra! Rei dos tiranossauros. Que meninão! O que você tá fazendo? Ellie! Cuidado aí! Eu tô subindo num dinossauro! É, eu tô vendo. Vê se não morre caindo dele. Olha pra mim! Subiu num dinossauro, caralho! Opa, pera aí. Que isso? Não pula! Desce aos poucos. Você viu só? É, eu vi. Ah, não foi incrível! Incrível foi você não quebrar nada. Ah, que demais. O que é isso? Ah, é um livro? Um livro de dinossauros. Ah, ok. Tá legal. Então, vamos . Agora, olha só. Olha só um tempo. Um tempo conto sec앙. Um tempo que jogua em colocado. Isso aqui éummão. As bob Mas se fazem fecha um tempo. Uau, olha as suas garras. Isso é um Velociraptor. Na verdade, é um Dei... Dei Nonico. Hum, vai por mim que são Velociraptors. É. Pelo menos era assim que chamavam. No filme que eu vi. Hum. Triceratops. Significa cabeça com três chifres. Você não ia querer estar na ponta desse chifre. O Dimetrodon era um Predador Mor. O que é Predador Mor? O Predador Mais Fodão. Hum. Falta altura pra isso. Peraí, você tava falando de mim? O nome Galimimu significa imitação de galinha. Quem... Quem escolhe esses nomes? Os cientistas. Então... Eles são burros. O Brachiosauro comia 270 quilos de planta por dia. Uh, imagina o tamanho da bosta. Teve uma série em que... Na verdade, um cara até falou... Que montão de bosta. Que filme é esse? E quando a gente vai ver? Olha só. Quando a gente voltar pra Jackson... Sessão de cinema. Olha como o crânio desse é grosso. Lembra um pouco... O Tony. Eu vou contar isso pra ele. Conta não. Se pega na luz certa... Bom, é o Tony. Nossa. Esse aí parece um pássaro. Bom, na verdade, os paleontólogos dizem que os pássaros descendem dos dinossauros. Ui. Desculpa aí, senhor professor. Eu até que sei umas coisinhas. Viu num filme? Só curte aí. Você é muito a museus? Bia. É, a Sarah adorava. Sério, aquela garota me arrastou pra tudo que é museu no Texas. O que é a Sério? É. Ótimo. É. Tá. você sabia que tinha isso aqui você não gostou a gente pode ir embora cala a boca você sabe o nome de todos os planetas você bateu a cabeça foi minha a minha a saquei isso é bem legal e 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 você sabe quantas vezes nós já fomos à lua ah duas seis vezes tem certeza tenho comigo vão ser sete aí joel adivinha qual foi o primeiro animal a ir para o espaço não preciso adivinhar foi um macaco não foram moscas em 1947 para testar a exposição à radiação em grandes altitudes elas sobreviveram é garota você é bem sabido valeu valeu elas viraram super moscas que não não e 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 Queria que não. É mesmo. Que vacilo meu. Que demais. Tem cheiro de que aí? De espaço. E poeira. Você primeiro. Olha a cabeça. Nossa. Olha só isso aqui. Ah, beleza. Nossa. Nossa. Olha só, quanto budão tem aqui. Que coisa foda. Cara. Imagina só. Feliz aniversário, garota. O que é isso? É uma coisa que deu a maior trabalheira pra achar. Toma. Fecha os olhos. Garanto que vai valer a pena. Tá bom. 30 segundos. 30 segundos and counting. E as recordas, feel good. T-minus, 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus, 15 seconds. Guidance is internal. 12, 12, 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 2. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes, 30 hours. Liftoff on Apollo 11. 19, 11, 12, 11, 12, 12, 12, 13, 15, 13, 15, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 19, 19, 19, 20, 21, 19, 20, 20, 20, 23, 21, 20. Not you. intra promete. Poderau. Mandei bem? Está de sacanagem comigo? Não tem de que, garota? Que tal a gente dar uma olhada por aí? Beleza, eu acho. Volta. Bem-vindo à Terra. Legal. Tem mais coisa de museu ali. Eu nunca fui naquela parte ali. Vamos lá. Como é que pretende chegar lá dentro? Ai! Não dá trabalho assim pra todo mundo, é? Desce aqui! Não! Ei, o aniversário é de quem mesmo? Você tem que parar com isso. Eu queria dar um tibum! A gente tem muito o que explorar! Jerônimo! Legal. Aê, me dá pezinho. Ah, sei lá, viu? Eu abro a porta pra você. Pô, não podemos amarelar agora. Beleza. Aê! Aê! Então, deu ruim. Tem... um monte de merda bloqueando a porta. Bom... Vê se tem alguma outra entrada. Eu vou dar uma olhada por fora. Tá, se cuida! Se cuida você. Tem muito dinossauro aí! Ah, aguenta aí, bichão. Não. Esse cara não teve amor. Tá escuro aqui. Merda. Parece desgraçado. Tá escuro aí. Tchau, tchau. Ah, estátuas desgraçadas. Ah, merda! Foi só um bicho. Bom, vamos logo. Quero acender uma fogueira antes que escureça demais. Ande. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?